Aquele cara que você tá ficando tá em cima do muro, ele não se decide de vez, né? Não sabe se quer namorar com você ou se quer ficar solteiro, aí fica te enrolando, levando com a barriga e você tá ali. E aí? O que você quer? Decide, meu filho, porque eu não vou ficar aqui à mercê da tua vida a vida inteira, né? Só que aí você gosta dele, não quer terminar com ele, né? Quer que ele assuma relacionamento, quer que realmente ele corra atrás de você, que ele te procure, né? Só que ele não vem e aí te causa uma angústia grande. Eu vou fazer você começar a fazer ele decidir, tá? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma de fazer você, fazer ele tomar iniciativa e te explicar por que ele não toma iniciativa, ok? Se você quer descobrir como fazer isso, fica até o final desse vídeo então, ok? Eu sou Diego Matos, coach de relacionamentos, ensino homens durante anos a conquistar mulheres e quando eu vi que os homens começaram a usar as informações pra fazerem as mulheres de trouxa, eu resolvi revelar pra elas a como neutralizar eles, né? A como fazer um cara correr atrás. Porque tem muita mulher que precisa, realmente, tá se sentindo atraída, tá apaixonada e não sabe como agir, estragar tudo, né? Eu acho que as mulheres precisam mais disso do que os homens. Então vamos lá. Quando é que o homem, ele resolve tomar iniciativa? Se decidir realmente não ficar em cima do muro ou se decidir não ficar te enrolando? É quando você causa nele um sentimento de urgência. O que eu quero dizer com isso? É quando a água bate na bunda que o homem toma uma decisão. Enquanto a água não bate na bunda, o homem relaxa e acha que ele pode ir levando as coisas conforme ele consegue, entendeu? Levando com a barriga. Deixa eu te dar um exemplo. Quando é que o homem vai no médico? E quando a mulher vai ao médico? A mulher, normalmente, ela se previne. Ela vai fazer exames, ela vai fazer as coisas que ela precisa, né? Pra manter a saúde. O homem só vai no médico quando tá morrendo. Concorda? É quando a água bate na bunda que ele toma uma decisão. No relacionamento é a mesma coisa. Se você não gera um sentimento de urgência nele, né? Onde ele tem que agir rapidamente, senão ele vai perder algo muito importante. Ele vai continuar te enrolando? Ele vai continuar em cima do muro? Porque o que acontece? O erro da mulher é não gerar o sentimento de perda maior do que o dele. No momento em que você tem muito mais medo de perder ele do que ele de perder você, o jogo vai pra ele. Quem tá ganhando é ele, entendeu? Porque a mulher fica tão desesperada em buscar ele. Ele não manda mensagem, ela fica tão desesperada. Ou, por exemplo, ela usa uma técnica que eu ensinei aqui no canal, e aí, de repente, não funciona de imediato. Demora alguns dias. Ela já fica desesperada, ai, meu Deus, Diego, e agora ele não manda mensagem? Eu vou perder ele. Você fica tão desesperado em perder ele que já mostra quem tá ganhando o jogo. Quem realmente é o prêmio? É ele ou é você? É ele, lógico. Você tem mais medo de perder ele do que ele de perder você, entendeu? Em nenhum momento você deixou ele saber que a água tá batendo na bunda, né? Que ele precisa tomar iniciativa, senão ele vai perder. E aí? Por que ele vai sair do jogo que ele tá ganhando? Não tem nexo, entendeu? E como é que você faz com a água bater na bunda dele? É você mostrando que ele vai perder você pra outro, ou você já decidiu qual é o caminho que você quer trilhar. No momento em que você dá, né, pra ele a oportunidade de se decidir, sem pressioná-lo, é aí que ele toma iniciativa. Então, existe algumas formas de você fazer ele tomar decisão sem pressionar. Porque pressionando ele, ele se afasta, ele vê que ele tá ganhando o jogo. Se ela tá pressionando eu, quer dizer que ela gosta, ela tá na minha ainda. Então, eu posso voltar a hora que eu quiser que ela vai estar ali. Esse é o pensamento do homem, tá? E aí, como você faz isso? Primeiro, mostrando que tem outro querendo tomar você dele, ok? Um homem querendo conquistar você, em cima de você, ou homens atrás de você. Ou seja, no momento em que ele... Só que não adianta você mostrar que tem homens interessados em você, e você ainda continuar ficando com ele. Continuar, sempre que ele te chama, você sai com ele. Porque aí isso é incoerente. Se você mostra, por exemplo, a técnica das flores, que é uma técnica que eu ensinei num vídeo completo meu, gratuito, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você usa a técnica das flores. Aí ele vem atrás. E você não se afasta dele, não chega pra lá nele, e ele vai achar, opa, deram flores pra ela, mas quem é o cara aqui sou eu, porque ela volta pra mim ainda. Entendeu? De nada adianta você utilizar qualquer outra técnica. A técnica do vinho, qualquer outra técnica que eu ensino. Tá? Até no Mulher de Elite, no método Mulher de Elite, ou aqui no canal. Se você utilizar a técnica e continuar indo atrás dele, ele nunca vai cair nenhum efeito. Não adianta usar nenhuma técnica. Não adianta. Nunca vai funcionar. Porque aí você vai atrás dele e pensa, isso aí é blefe. Você não pode blefar. Entendeu? Se ele perceber que você blefou, você perdeu. Então o que acontece? Outro cara tem que tentar tomar você dele. Tá? Essa é uma das formas. Outra forma é você mostrar que você decidiu, né, tomar um caminho. Ou seja, ó, já que você não se decide, então é melhor a gente parar por aqui. Eu não quero te pressionar. Eu acho que eu tenho uma vida muito legal. Mulheres muito legais querendo ficar com você. E pronto. Você deve bater na bunda dele. Tipo, ó, deixa quieto. E você esfria com ele. E vai esfriando. E vai fazendo ele te perder. Ou seja, você não sai mais com ele. Você fala, ó, eu cheguei num momento em que eu não sei se a gente tá namorando ou não. E, sinceramente, me perguntaram isso e eu não sei o que responder. Né? E aí, na hora que ele te perguntar, estamos só ficando? Ah, então beleza. E aí eu jogo aquela técnica do, ah, então quer dizer que eu posso ficar com quem eu quiser. Só que no momento em que ele fala pra você, fica em choque, ele vai achar o quê? Ela tá falando isso, mas ele vai querer ficar comigo ainda. É nesse momento que você não pode mais ficar com ele. Por quê? Porque a água tá batendo na bunda, amigo, ó. Você tá perdendo aqui. Entendeu? Ele só vai se mexer quando ele vê que tem outro concorrente na parada. Quando você mostrar que ele fala, responder pra você. Não quero nada sério agora, você começar a sair pra outros lugares. Porque ele vê que a água tá batendo na bunda. Opa, peraí. Eu falei que eu não quero nada, ela saiu pro barzinho, pra uma balada. Opa, peraí. Então quer dizer que agora ela tá saindo porque eu decidi isso. Então a água tá batendo na bunda, entendeu? Você só deve tomar a iniciativa de ir pra lugares que outros homens podem te conquistar a partir do momento que ele te dá uma resposta. Aí sim ele vai ter a água batendo na bunda dele. Enquanto isso, se você espenhar, se você cobrar, se você fazer qualquer outra coisa, não vai funcionar. Entendeu? Então é quando o homem percebe que a água tá batendo na bunda, que as coisas estão indo de mal a pior, que as coisas vão acontecer agora. Opa, beleza. Então ó, tá chegando outro cara aí na parada. É aí que ele se mexe. É aí que ele toma iniciativa. Mesmo aquele cara que tem outra e trata você como amante, tá? Porque ele nunca vai terminar com ela enquanto ele não vê as coisas acontecendo. Porque ele só vai te manter com um mero prazer pra ele. Ele nunca vai terminar com a outra. Porque a outra já caga uma segurança nele. A outra sim bate com a água na bunda dele. Porque ele sabe que se ele terminar com ela, ele tem muito mais a perder. Porque ele não tem mais segurança. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Tem que mostrar que outro cara melhor vai conseguir você se ele não tomar iniciativa, se ele não tomar a decisão de terminar com ela agora. Ou se ele decidir, ó, seguinte, você quer ou não quer? Igual eu falei pra uma cliente. Uma cliente minha tá ficando com um cara e ela... Ele é casado, ela sabe. Ele fica nessa de, ai, a minha namorada, mas eu tenho tanto tempo com ela. Quando ele descobriu que ela tava meio, supostamente, né, com a probabilidade de ficar com outra, ele ficou louco. Ele é ciumento com ela. Ou seja, eu falei pra ela, olha, você tem que mostrar pra ele que a água bateu na bunda. Um cara te entregou flores e você tá pensando em sair com esse cara. Já que ele tem namorada, você tem que falar pra ele, olha, o cara me convidou pra sair, eu vou ver se eu vou sair com ele. Porque quem sabe ele é um cara legal, um cara interessante. Você tem namorado, eu acho melhor... Não sei se é bom a gente continuar ficando, entendeu? Então, assim, sei lá, eu não sei se vai dar certo com ele, mas ele parece um cara legal, independente, eu vou ser sincera contigo. Você tem namorada, você não quer se decidir. Eu achei melhor, pô, se você não quer se decidir e quer ficar com as duas, eu não quero. Eu não quero ser a outra. Então, assim, eu vou sair com esse cara, eu não vou ver o que vai dar. Se, de repente, eu ficar com ele, aí eu não vou poder mais ficar com você. Porque eu não fico com dois caras ao mesmo tempo. Se eu sair com esse cara, for bom, já tô te avisando que eu não vou sair mais contigo. É nesse momento que ele vai ver água batendo na bunda. Ou seja, se eu não tomar iniciativa agora, ela vai sair com esse cara e tem a possibilidade de eles ficarem, ela gostar e aí eu perder ela de vez. Ou eu decido realmente terminar com a minha namorada e ficar com ela ou não. Então é aí que ele sai de cima do muro, entendeu? Basicamente. Bom, existem algumas técnicas também que você pode utilizar no WhatsApp com ele, né? Que faz ele correr atrás de você. Ou ele puxar com o assunto com você. Ou quando ele tá meio morto na conversa, ele, oi, tudo bom? Ou ele te convidar pra sair. Existem várias técnicas de WhatsApp. Vou deixar no link da descrição o meu novo trabalho. Meu novo treinamento que é o Conquista Virtual. São milhares de aulas, tá? São vários módulos, ok? São muita aula, muita aula mesmo. Que eu vou dar exemplos práticos, exemplos de pessoas usando técnicas de WhatsApp que eu ensinei. E essas pessoas tiveram resultados extraordinários. Clica ali pra conhecer a aula e assistir as técnicas ali na descrição do vídeo antes que saia do ar. Esse método dele é tão poderoso que ele é meio polêmico, tá? Então ele vai fazer os caras virem atrás de você no WhatsApp. Mas pra nem todo mundo ter acesso, eu vou deixar por tempo limitado, ok? Então clica na descrição do vídeo enquanto é tempo. Um grande beijo. Te vejo amanhã no próximo vídeo. Gostou? Então dá um like. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto